Olá! Hoje na nossa aula a gente vai ver um pouquinho sobre como fazer a pós-edição de uma fotografia. E a ideia é trazer algumas ferramentas básicas, alguns conceitos de pós-edição, que vão estar disponíveis em vários softwares diferentes. Então você pode escolher o software que você quiser usar. Eu aqui vou usar o Adobe Lightroom, que é o principal software para fotografia, para edição de fotografia. Poderia ser o Photoshop também. Poderia ser uma série de opções gratuitas também que nós temos. Inclusive eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que existe de gratuito por aí. E a gente está falando agora de pós-edição, até no momento um pouquinho curioso, né? Porque a gente ainda não começou a falar de produção mesmo, de fotografia de produto. A gente teve uma base lá no nosso estúdio fotográfico, né? Antes de parar tudo. Mas foi muito pouco. E agora que a gente ia realmente entrar em fotografia de produto, a gente já está falando de editar essa fotografia. Mas a ideia é que justamente por vocês terem agora um momento mais restrito, em que os recursos também para fazer a fotografia estão mais limitados, a gente pelo menos vai ter um suporte da pós-edição para fazer alguns ajustes que podem ser necessários. Tá? Pequenos ajustes que é o que a gente vai ver hoje. Eu tenho câmera fotográfica, mas eu preferi fazer a foto dessa aula com uma câmera de celular. Então a câmera do meu celular não é uma câmera muito boa, é uma câmera bem comum. Mas eu preferi fazer assim para que você se sentisse mais próximo dos mesmos recursos que eu usei aqui. Eu sei que a maioria que for assistir essa aula não vai ter câmera em casa. Um ou outro até tem, mas a maioria não. Então quem tiver, faz com a sua câmera. Quem não tiver, aí usa o celular. E você vai ver que dá para fazer um resultado, dá para ter um resultado legal também com a câmera do celular. E esse foi o produto que eu escolhi fotografar. Então uma torrezinha de brinquedo de criança, né? E por mais que hoje a gente vá falar de pós-edição, que é o nosso assunto principal, eu só quero mostrar para vocês antes como é que foi feita a fotografia desse produto. Porque a gente precisa garantir que vai chegar para a pós-edição a fotografia melhor possível que dava de fazer. Porque quanto menos detalhes a gente tiver para consertar na pós-edição, melhor vai ficar. Porque a pós-edição, ela ajuda, mas ela não necessariamente vai fazer milagre, né? Às vezes você até consegue fazer coisas incríveis, mudanças bastante grandes, só que vai ser muito trabalhoso também. A ideia é que você, desde o início, já tente fazer a foto o mais próximo possível da perfeição. Porque não tem a necessidade de pós-edição. Porque aí, se você for fazer a pós-edição, vai ser mínimo o tipo de ajuste que você vai precisar fazer. E essa foi a primeira foto que foi feita do brinquedo. E a gente percebe que ela tem alguns problemas, né? O principal deles, que fica bem notável, é a questão do reflexo. Então tem um reflexo bem intenso, que é característico do material. Não tem problema ter o reflexo. Mas o problema é que ele está refletindo coisas aleatórias, não é um reflexo controlado. Inclusive, eu acho que é a minha fila que está aparecendo aqui. Então a gente precisa controlar esse reflexo para que fique uma coisa mais uniforme, mais limpa a imagem. Essa já foi uma tentativa de suavizar um pouco a luz. E aí, eu fui atrás de um outro lençol, um lençol que não tivesse uma estampa tão marcante. E peguei esse, que ele é quase todo branco. E vocês percebem que o resultado já foi muito mais controlado do que na outra foto, né? Então foram duas diferenças. Eu tive um difusor mais homogêneo, mais limpo, digamos assim. E tive também uma mudança na posição desse difusor. O difusor que eu estou chamando aqui é o lençol, tá? Nas outras fotos, eu deixava apenas ali pendurado no cordão. E nessa foto, eu puxei o lençol para mais próximo do produto. E aí, eu consegui controlar melhor outros reflexos que vinham também de outras regiões. E aí, resultou nessa foto, que é a foto de partida, então, para a nossa aula de pós-edição. Já estou aqui com a minha foto aberta no Lightroom, que vai ser o programa que eu vou usar para edição. E você pode usar o Lightroom ou qualquer outro software que permita edição de fotografia. A diferença é que o Lightroom que eu tenho aqui, ele é um pacote oficial, é do pacote oficial da Adobe, né? Da assinatura da Curitiba e Cláudio. Então, eu vou ter aqui o programa mais recente, com as atualizações em dia. E ele tem uma gama aí de recursos, de ferramentas bem considerável. Existem várias opções de outros programas online, né? Que também permitem edição de fotografia. Mas, em geral, esses outros programas, eles vão ter algumas limitações. Então, eles não vão fazer tudo o que o Lightroom vai fazer. Eles vão fazer várias ferramentas, vão permitir vários ajustes. Mas, uma ou outra coisa, não vai ser possível. Até se você conhecer algum programa online, gratuito, que seja muito bom, já coloca de dica aqui embaixo, nos comentários, para que outras pessoas também possam utilizar. Tá bem? Então, o Lightroom, ele é um programa do pacote Adobe, da Adobe Creative Cloud. A Adobe tem três principais programas para fazer edição de fotografia. Tem o Lightroom, o Lightroom Classic e o Photoshop. O Photoshop, ele não é específico de fotografia. Ele é um programa para a gente mexer com imagem e bitmap. Então, a gente consegue fazer tanto edição de fotografia, quanto pintura digital, ilustração, manipulação. Enfim, são coisas um pouco mais distintas. Aí, o Lightroom e o Lightroom Classic, eles são específicos para fotografia. Qual que é a diferença? O Lightroom Classic é o programa mais antigo que a Adobe tem. Ele roda somente em computador. É um programa muito bom, muito completo. E é um pouco mais complexo, digamos assim. E o Lightroom Classic, ele já tem... Desculpa, o Lightroom, ele já tem uma interface mais amigável. Ele tem a ideia de você poder usar tanto no desktop, quanto no telefone. Então, as imagens ficam salvas na nuvem, né? E, então, ele tem uma proposta um pouco mais simplificada. Mas também você consegue fazer uma série aí de ajustes. Praticamente tudo o que é de ajuste mesmo, né? De fotografia. E não as extras que o Lightroom Classic tem. Então, a parte de ajustes, você consegue fazer também aqui no Lightroom comum. Certo? Principal, pelo menos. O primeiro ajuste que a gente vai ver, ele é relacionado à questão da exposição da luz. Então, não sei se vocês lembram, quando a gente fotografava com a câmera, que tinha ali o fotômetro. Lembra aquele nivelzinho que indicava quanto de luz que estava entrando, né? Que estava gerando ali a nossa fotografia. Então, se estava para o lado positivo, a foto estava muito clara. Se estava para o lado negativo, a foto estava muito escura. Porque, às vezes, mesmo prestando atenção no fotômetro, pode ser que não fique exatamente como você queria. Então, a gente tem aqui uns principais controles na pós-edição, chama Exposição. Bom, aqui do Lightroom, ele até já vai indicar o que é cada coisa. Quando bota o mouse em cima, ele já mostra. Mas, esse termo Exposição, você vai encontrar, dependendo do programa, como Exposição, como Brilho. São os dois principais nomes que você vai achar, tá? Então, se eu aumento essa exposição, ele vai ficar mais claro. É como se tivesse entrado mais luz na minha fotografia. Para o outro lado, vai ser o contrário, vai ficar mais escuro. E aí, aqui, eu vou fazer o ajuste conforme eu achar que é o mais indicado, né? Se eu quiser voltar, é só clicar aqui e ele volta na posição central. O próximo ajuste que a gente tem é o contraste. O contraste, ele vai aumentar ou diminuir a diferença entre as regiões mais claras e as regiões mais escuras. Então, para o lado positivo, eu estou aumentando essa diferença, estou aumentando o contraste. Para o lado negativo, eu estou reduzindo essa diferença. Então, tem menos contraste, tá? O realce, ele vai mexer na exposição, mas somente nas regiões mais claras da imagem. Então, se eu quiser aumentar a exposição dessas regiões mais claras, eu trago o realce para cá e ele aumentou a exposição, perceberam? Para o outro lado, ele deixou mais escuro as regiões mais claras. Acho que ficou mais interessante com as regiões mais claras um pouco mais claras. Vou deixar assim. E a sombra é o equivalente, mas para o lado do escuro, né? Então, das sombras. Então, se eu quero deixar mais claro ou mais escuro a região de sombra da minha imagem. Então, vou deixar por aqui, mais ou menos, certo? Branco. Quando eu venho nesse menu de branco ou de preto, a ideia é eu mostrar aonde que está o branco, aonde que está o preto da minha imagem. Então, se eu coloco que o branco está mais para cá, o que vai acontecer? Ele está entendendo que algumas cores que estavam aqui no meio, que eram claras, aquilo já é branco. Então, ele tem que transformar aquilo em branco e calcular o resto, considerando que aquilo é branco. Ou seja, dá uma clareada normal. Desculpa, uma clareada geral. Só que é uma clareada tão grande que acaba, às vezes, estourando. Então, tem que ver como é que vai usar essas ferramentas para não exagerar também. E o preto é a mesma coisa, indicar aonde que é o preto da imagem. Então, se eu quero escurecer esse preto, se eu quero clarear esse preto. Certo? A ideia é que você tenha regiões de luz e regiões de sombra e que isso seja percebido na sua foto. Porque a luz e a sombra, elas te permitem ter uma ideia melhor tanto da forma, quanto das diferenciações de plano, textura. Enfim, é muito importante a gente pensar nos dois elementos como elementos que devem constar. Não dá para sumir com sombra e não dá para sumir com luz. Tudo que você viu até aqui, que são essas ferramentas relacionadas a parte de luz, são ferramentas bem comuns de encontrar em problemas de edição de fotografia. Então, provavelmente, qualquer programa que você encontrar, você vai encontrar essas ferramentas aqui. Agora, a gente vai ver uma próxima chamada curva de tons. A curva de tons, ela é formada por essa linha e por esse histograma aqui, com esse gráfico no fundo, e por essas colunas, esses quadrantes, na verdade, né? O que significa isso tudo? Bom, a gente tem primeiro essa imagem mais geral da curva de tons, em que eu consigo visualizar. Portanto, a distribuição, as regiões aqui da minha imagem, em partes claras e partes escuras. Então, as claras sempre estão aqui à direita, as escuras à esquerda. No caso, eu vejo que tem uma região maior, clara, né? Aqui na minha imagem. E é isso mesmo, a gente tem esse fundo, né? O próprio chão. E são muito claros e fazem bastante luz. E a gente tem uma região mais intermediária e um pouquinho maior aqui, uma região escura. Provavelmente, essa escura são os olhos, as orelhas, enfim, os detalhes pretos dos bichinhos. E eu consigo, através dessa curva de tons, fazer ajustes específicos para partes da minha imagem. Então, por exemplo, aqui nos realces, eu consigo alterar, deixar eles mais claros ou mais escuros. Mesma coisa aqui para regiões escuras. Enfim, cada quadrante vai ter uma indicação. Eu consigo alterar de forma mais específica aquele quadrante, certo? Lembrando de nunca exagerar demais, porque a gente tem uma certa... A gente precisa cuidar com a precisão daquela informação sobre o produto que a gente está registrando, tá bem? Então, aqui é a curva mais geral. E eu tenho também essa curva para cada canal de cores. Tem uma aqui que é interessante para a gente, que é o canal azul. O canal azul, ele vai estar relacionado ao tipo de luz que a gente usou. Então, lembra que tem luz LED branca, tem luz infravermelha, tem luz... Tem luz de várias cores diferentes, de várias tonalidades. E aí, aqui a gente consegue produzir, mais ou menos, como é que seria... Como é que seriam as cores da imagem, se for uma luz mais azulada, mais amarelada. Eu consigo fazer uma certa correção. Eu consigo mexer direto no canal de cores, no caso, no canal azul, certo? Eu consigo fazer também específico para regiões mais claras, regiões mais escuras da imagem. Enfim, é uma possibilidade também, certo? Falando de cor agora, aqui é realmente onde a gente faz o ajuste da temperatura de cor. Então, aqui a gente estava mexendo no canal. Na prática, vai dar praticamente a mesma coisa, só que a diferença é que aqui eu faço um ajuste mais geral para a imagem inteira e que eu consigo fazer um ajuste para partes específicas da minha imagem. Então, voltando aqui, temperatura de cor, né? Então, se é uma luz com a temperatura de cor mais fria, mais quente, eu consigo compensar aqui. Eu estou esquentando, aqui eu estou esfriando, certo? Vou voltar no zero, porque eu usei a luz do sol. A luz do sol é a luz perfeita, digamos assim. Aqui a gente tem outro menu, outra opção, opção de colorir. Colorir, ele dá uma distorcida, digamos assim, na cor da imagem. A gente não costuma usar muito, porque a gente tem um compromisso com aquela informação, né? Tem que ser verdadeira aquela informação de cor do produto. Então, diferente da temperatura de cor, que está só fazendo um ajuste por conta da luz que foi usada, nesse colorido, ele está realmente colorindo a fotografia. Então, pode não ser tão interessante para nós. A gente tem a vibração, que ela vai mexer na saturação dessa fotografia. Então, vai deixar mais saturado, mais vibrante, digamos assim, as cores, ou menos vibrantes. Então, vou botar no extremo até o outro, vejo que está bem mais vibrante. E se eu tirar aqui a vibração, ainda dá para perceber um pouco, né, dos tons. Eles estão aqui, mas está bem menos colorido, digamos assim. Então, como brinqueza, vou deixar um pouquinho mais aqui a vibração. A saturação, ela é semelhante, mas ela é de uma forma mais estourada, digamos assim. Se eu aumento a saturação, vejam como aumentou demais, assim, está tudo muito, muito, muito brilhante. Muito claro, né? E, muito vivo. E, para o outro lado, ao contrário da vibração que mantinha uma tonalidade original, a saturação, tirando tudo, ela fica uma imagem preta e branca. Então, não é o que eu quero aqui, vou voltar no zero. Agora, a gente entra numa parte de efeitos. Os efeitos aqui vão variar bastante mesmo, de programa para programa. Mas, o Lightroom, ele não vai, a princípio, ter tantos efeitos quanto outros programas, porque outros programas, eles são bastante voltados, né, para aplicação de filtros, para colocar nas redes sociais. Então, tem filtro de tudo que é coisa. E, aqui, o Lightroom tem outra proposta, né, para você não ajuste mais manual. Não que ele não tenha filtros prontos, eu não sei nem dizer se nesse Lightroom aqui, ele tem esses filtros prontos. Mas, tem sim, então, eu estou vendo aqui embaixo, pré-definições. Aqui, ele traz uma série de pré-definições de filtros. Então, o Lightroom Classic, eu sei que ele tem isso daqui. Aqui, esse Lightroom, na verdade, é a primeira vez que eu estou mexendo. Mas, ele já traz aqui várias opções de filtros, vários ajustes, né. Então, ele depende do tipo de ajuste que eu estou procurando. Mas, a ideia é que ele não vai ter filtros criativos, digamos assim, botando, sei lá, botando estrelinha, botando coisa que nem filtros de programas voltados à criação de imagem para a rede social. Aqui, é outra indicação. Então, por exemplo, aqui, texturas. Eu consigo aumentar ou diminuir uma textura que eu tenho na imagem. Olhem ali a madeira embaixo, o piso. Olha como ficou mais marcada a textura. E agora, como vai ficar bem menos marcada. Ficou até esquisito, né. Então, textura é uma das opções aqui. E aqui vai variar muito, então, de programa para programa. Não vou me demorar muito nessa parte. Mas, claridade, basicamente, ele vai aumentar ou diminuir a definição. Tem um contraste na parte mais externa dos objetos. Às vezes, ele se perde um pouquinho. Mas, a ideia é ele aumentar ou diminuir, então, essa definição. Veja que os reflexos aqui internos fizeram com que ficou mais difícil entender esse limite do objeto, né. Esse embaçar. Enfim, se eu tivesse uma neblina, uma coisa assim, ele tenta reduzir um pouco esse embaçado, né. Se a lente da câmera está embaçada. Vinheta. Vinheta é aquela beiradinha que a gente tem nas fotos. Pode ser clara ou mais tradicional, que é escura. Então, dá para fazer por aqui também, certo? Granulado. Sabe quando a gente usa um ISO mais alto? E aí, fica aquele monte de granulado na foto? Aqui dá para a gente reproduzir esse efeito. Então, para eu botar aqui, granulado. Para ficar bem granulado, um pouco granulado. Lembrando que a gente tenta evitar que fique muito, né. Porque a gente tem aquele cuidado de mostrar a foto mais precisa. E, às vezes, uma coisa muito granulada pode dificultar o entendimento correto do produto. Então, vamos tentar não exagerar muito nessa opção. Aqui, a gente tem uma parte interessante. Que é um ajuste mais fino dos detalhes da imagem. Então, por exemplo, quando a gente vai fotografar alguma coisa, às vezes, acontece de o foco não estar perfeito. A gente tenta fazer o máximo. Não tem como salvar totalmente uma foto que esteja desfocada. Mas, se estiver um pouquinho desfocada, o programa consegue tentar aumentar a nitidez dessa imagem. Então, dê uma olhada aqui quando eu mexo em nitidez. Como ele não sabe exatamente como é que é a minha imagem, né. Ele, como é que é o meu produto, não necessariamente vai ficar boa essa definição de nitidez dele. Mas, alguma coisa ele melhora. Agora, se eu tento ajustar demais, ele já começa a deixar meio esquisito aqui esses reflexos. Então, tem que tomar cuidado para não exagerar na ferramenta, certo? Tem a redução de ruído também. Então, eu usei o ISO alto, ficou com ruído na foto. Eu posso reduzir o ruído. E aqui não fica muito bom se eu reduzir, porque eu acabo perdendo a definição do piso. E tem a redução do ruído de cores. Porque, às vezes, pode acontecer de não ter exatamente o ruído, mas ter uma... Cor e tons diferentes ali, formando um ruído, digamos assim. Então, aqui não vai ficar muito visível. Porque a gente não tem isso acontecendo, aparentemente. Mas é isso, assim. Para você ajustar os detalhes da imagem, tem essa sequência aqui de opções, de ferramentas com esse intuito. Se você fotografou com uma câmera, ao invés da câmera do celular, você consegue fazer aqui a correção da distorção dessa lente. Porque a lente, ela vai dar uma mudada na geometria, ali na forma das coisas. Às vezes, vai ter algum tipo de aberração de cor também. Então, a gente consegue fazer ajustes para arrumar essas questões por aqui. Eu não vou conseguir mostrar aqui, porque eu usei a câmera do celular. Então, uma lente, nem sei que lente que é essa. Mas, se eu colocar aqui, ativar correções de lentes, eu poderia fazer uma correção manual. Então, eu botaria aqui a marca, o modelo, o perfil da minha lente. Então, se eu usei, lá no estúdio a gente tem a Nikon. Eu botaria aqui Nikon, eu faria a escolha exatamente da lente que a gente utilizou. Eu vou fazer uma seleção automática, ele não encontrou. Por quê? Porque foi a do celular, porque é uma foto que está sem os metadados. Mas, se eu tivesse feito a foto na câmera, ele já entenderia qual é a lente usada e já iria fazer automaticamente a correção. Bom, a gente não vai conseguir mexer nessa parte agora, de ótica, por limitação do equipamento. Mas, tem mais uma parte aqui que eu quero mostrar, que é a parte de geometria. Geometria é bem interessante. Vocês perceberam, não sei se notaram, mas que está um pouquinho tortinho, um pouco esquisito? Na geometria, eu consigo fazer vários ajustes de diferença. Eu vou no automático aqui, que ele já está conta muito bem para a maior parte dos casos, tá? O que ele fez? Ele fez uma leve correção, deu uma giradinha. E está aqui a minha foto agora, tá? Alinhada direitinho, de forma horizontal, de forma vertical. Tem outras opções de alinhamento aqui, que são um pouco mais complexas, mas não vem ao caso, porque essa automática, ela costuma dar conta para a maior parte das situações. E, se não der, você consegue vir aqui. E, o bom desse programa é que você vai testando, testa, já olha, já vê o que acontece. Isso facilita demais. E, tudo que nós vimos até agora, foi dentro desse menu de editar. Temos ainda vários outros menus, tá? Esse primeiro aqui, segundo, aliás, né? É cortar e tirar. Então, o nome é bem indicativo já do que ele faz, né? Então, eu consigo cortar. Lembrando que, assim como outros programas da Adobe, se eu apertar o Shift, ele mantém a proporção da forma que eu tenho. Então, a forma original ali, vou dar um Esc. Aqui, segurei o Shift, ele mantém a forma original da fotografia. Eu posso arrastar e fazer o corte para uma região específica. Não é o caso, né? Não vou cortar, ele já está, para mim, no formato adequado. Conseguiria gerar também isso aqui. Mas, também não é o caso, certo? E outros pequenos ajustes, como a gente consegue espelhar, então, a fotografia. A gente consegue, enfim, tanto horizontalmente quanto verticalmente. Vou voltar aqui. Pronto. Então, isso aqui também é bem padrão nos programas. Você provavelmente vai encontrar essas ferramentas em qualquer programa de edição de fotografia que você for utilizar. E aqui tem mais um conjunto de duas ferramentas bem legais que eu quero mostrar. A primeira delas é o pincel. E a segunda é o gradiente. Elas são semelhantes, tá? Qual que é a ideia? Quando eu ligo aqui o pincel, eu consigo fazer um ajuste específico a uma região superior. Então, eu vou aumentar a exposição aqui, para ele ficar mais fácil a gente visualizar. Tem a exposição no máximo. Se eu usei meu pincel aqui, nesse local que eu risquei, eu aumentei a exposição, que é o ajuste que eu fiz aqui. Então, só nessa região específica, como se eu tivesse um spot, um brilho de luz apenas ali. Claro que aqui não ia ter uma luz que ia fazer exatamente assim, ficar dessa forma como eu tenho aqui, né? Eu só fiz um risco qualquer. Mas a ideia é que eu consigo controlar. Então, cada um daqueles ajustes que a gente viu antes, quando eu editar, que foram ajustes mais globais, eu consigo fazer em uma região específica. Então, se eu planejar um pouquinho melhor, eu consigo colocar, por exemplo, uma região de brilho aqui na lateral da minha foto. Então, eu consigo fazer ao contrário, que é um novo aqui, um novo pincel. Nesse daqui, eu vou fazer para o outro lado. Eu vou diminuir a exposição, para que isso fique um pouco mais a sombra, para que fique mais marcado. Eu consigo fazer, então, esse ajuste pelo pincel ou pelo gradiente. A diferença é que quando eu faço pelo gradiente, ele vai aplicar não no local em que eu risquei, mas sim aumentar a exposição, para a gente ver, onde eu apliquei o gradiente. Então, por exemplo, aumentei a exposição, simulando ali uma luz vindo de cima. Foi demais, né? Um pouquinho ali, só para a gente conseguir visualizar mesmo. Ó, mas agora eu vou deixar um pouquinho só. Eu tenho aqui a minha luz vindo de cima. Agora, digamos que eu não gostei de alguma coisa que eu fiz. Por exemplo, o pincel. Eu não gostei. Uma vantagem do Lightroom é que eu consigo voltar lá. E quando eu venho aqui, ó, o pincel está ali ainda. Então, aquele pincel que eu fiz e que ficou, não ficou muito legal, eu posso mexer. Então, eu tenho aqui um antes e depois, em que foram feitos alguns ajustes, né? Que vocês acompanharam em grande parte. Mas, basicamente, eu usei o pincel para remover manchas. Eu usei o pincel para alterar a exposição de forma específica em dois lugares, né? Então, na lateral aqui e na lateral aqui. Então, deixando mais claro e deixando mais escuro. Eu usei aquele gradiente também para deixar um pouco mais claro, simulando a iluminação. E fiz alguns ajustes de nível mais geral na imagem. Então, antes e depois, não ficou tão notável a diferença quanto com outras imagens que vocês certamente já viram de edição de fotografia. Porque a imagem original já estava muito próxima do que é o produto mesmo, né? Então, não cabia a mim aqui tentar mudar isso. Porque a gente tem o compromisso de representar bem o produto. Então, não era o objetivo fazer grandes edições, grandes mudanças nessa imagem. Mas, sim, apenas algumas correções como eu mostrei para vocês aqui. E aí, se você não tiver o Lightroom e nem possibilidade de instalar o Lightroom, né? Tem outras opções também de aplicativos. Um deles é o Adobe Photoshop Express. Ele pode ser usado tanto no computador quanto no celular. E ele vai trazer parte daqueles recursos que a gente viu, né? Então, alguns recursos mais simples e mais comuns. Aquela parte toda à disposição de você para vocês. Corte, girar, enfim. E vai trazer também muitas outras funções que não são o objetivo do Lightroom. Então, ele acaba sendo um aplicativo mais voltado para a geração de imagem para a rede social. Então, ele vai trazer filtros, vai trazer outras ferramentas, tá? Mas é uma opção que vocês podem testar se ela é gratuita. Então, com certeza, é bem pálida. Tem também o Photor. O Photor, ele é gratuito para algumas funções básicas. Então, as funções mais básicas você consegue fazer. E algumas outras funções, na verdade, várias funções. Ele é bloqueado para usuários gratuitos, né? Ele precisa adquirir a versão Premium para poder utilizar. Ele também tem a ideia de trazer algumas coisas mais criativas, de adicionar filtros, figurinhas, texto. Enfim, é um outro objetivo também, um pouco diferente em relação ao objetivo do Lightroom. Tem também o Bifunk. O Bifunk, ele vai seguir a mesma linha do outro aplicativo. Ele vai ser também um aplicativo em que as funções básicas estão disponíveis gratuitamente. E se você quiser usar outras funções, você precisa pagar por uma assinatura Premium. Então, é uma tendência, na verdade, de grande parte dos programas que a gente tem hoje rodando direto na web. Então, a gente tem funções básicas disponíveis e funções Premium pagas à parte. Nós chegamos agora ao final da nossa aula de pós-edição de fotografia. Então, eu apresentei para vocês algumas ferramentas, algumas possibilidades. Agora, não adianta nada ter ouvido essa aula e não fazer nada com ela. Então, a minha sugestão é que você agora faça alguma fotografia, ou pegue alguma fotografia que já tenha pronto, e faça a edição dessa fotografia. Porque só assim você vai realmente fixar os conteúdos e começar a ganhar experiência em pós-edição, certo? Então, bom trabalho e boas fotos!